Música 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 Achou que sua noite fosse ser uma noite tranquila, mas não, porque Ang City começa agora e você vai ficar aqui no Agito com a gente, não saia daí, pode ligar também, isso mesmo, ligue para o Tubaína, olha que bonitinho o Tubaína, Tubaína, obrigado Dani pela colaboração de trazer aqui o Tubaína, está nos acompanhando, ele é carismático. Ligue para o Tubaína e converse com ele no 39471012, 39471012, é o telefone da Ang City, você pode ligar, pode mandar e-mail também para o nosso programa, yc.univap.br, programa yc.univap.br, você pode falar sobre o Tubaína, pode falar sobre a minha pessoa, mandar um beijo para a Seiken, sua mãe, sua avó, sua tiu-tiuquinha, isso mesmo, tiu-tiuquinha, aliás, podemos conversar sobre a palavra tiu-tiuquinha. Tiu-tiuquinha, uma palavra que entrou no nosso vocabulário dicionário aqui no português pelo funk, o movimento funk, e agora tomou uma proporção enorme, eu aprendi uma palavra nova com o tiu-tiuquinha, porque a tiu-tiuquinha é aquela menina bonitinha, na verdade aquela gatinha, tiu-tiu-cona é aquela que é gostosa, né? E tiu-tiuquinha é aquele cara safado, cachorro, né? Ou um cara presença, mas também a palavra que era um adjetivo virou um verbo, verdade? Essa semana virou tiu-tiu-car, eu tiu-tiu-co, tiu-tiu-tiu-cas, não, é tu-tiu-tiu-tiu-cas, e ele tiu-tiu-ca, é isso mesmo. E você sabe o que é tiu-tiu-car? Quer saber o que é tiu-tiu-car? Tiu-tiu-tiu-car é nada mais, nada menos que, vamos dizer, procriar, isso, fazer amor, sexo, é isso mesmo, tiu-tiu-car, olha só que coisa, né? O movimento funk foi sensacional, é sensacional nos países, e tem muita gente que critica, tem muita gente que fala mal do movimento funk, que mete a língua, mas eu quero falar uma coisa pra vocês, só tem uma solução pra essas pessoas, cadê? Está aqui, ó, cartão vermelho pra quem critica o movimento funk, e pra quem não gosta da palavra tiu-tiu-car, por exemplo. Temos que ser abertos, abrir a cabeça pra todos os ritmos, tá vendo aí de fundo esse ritmo sensacional, nosso colega aqui da Univap, isso mesmo, e o funk também teve sua colaboração, cartão vermelho pra quem critica. Vamos sair mais abertos, abre a sua mente, cartão vermelho, vamos lá, cartão vermelho! Eu mando cartão vermelho pro professor Carlos, porque ele não me deixa cantar pagode. Ó, cartão vermelho pro meu vizinho, o cara tem um galo lá que canta o dia inteiro, então, ó, cartão vermelho pra ele. Meu irmão deixou a cueca suja em cima da minha cama, cartão vermelho pra ele. Eu dou cartão vermelho pra professora Simone, que não me deixa dormir nas aulas dela, que são muito cansativas pra gente. Cartão vermelho pra você, Simone. Eu dou cartão vermelho pra Juliana, que atrapalhou a gravação do programa. Cartão vermelho pra minha equipe aqui no estúdio, que eles, ó, vou te falar uma coisa, aguentar esse pessoal que fica me censurando. Eu queria fazer uma brincadeira aqui, eles não deixaram, tá? E agora vocês de casa não vão poder saber o que é, porque eles não querem o que eu faça. Então, cartão vermelho pra vocês, tá? Censura já acabou, tá? Aliás, falando em funk, muda aí do funk pro funk, sabe? Como dizia um grande poeta, como diz o grande poeta, é som de preto e de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, entendeu? Então é verdade, tem que respeitar o movimento funk, cartão vermelho pra vocês. E continuando nesse espírito funk que a gente tá nesse hit no total agora, vamos assistir o vídeo do Minuto da Univap, que foi o vídeo tosco de ouro. O que que é isso? É aquele vídeo mais tosco, sabe que é tosco, tosco mesmo? Ele ganha um prêmio de tão tosco que ele é. Aí, deste ano, o que ganhou foi o Anima Funk, juntando aí, Jorge, com o funk que a gente tá falando. E quem fez foi o Cabelo, a Estelinha, o... Oi? Leco e Diego. Leco e Diego, obrigado Daninho. Leco e Diego, vamos assistir então. Continuando no funk, Anima Funk, vamos lá. Olha a dança do funk, ó. E aí Taba Show é nada mais, nada menos que a sequência da tabaca, oi! Abre as pernas, botando o voo no joelho. Dançando e rodando! A mulherada se amarra na sequência do Tabachou, oi! Quero mandar salva de palmas agora pra caravana da Zona Sul. Que saudade das Paquitas, só que elas eram bem mais bonitas antes, né? Vocês não concordam comigo? Eu também acho, quem nunca quis namorar era uma Paquita. Eu gostava do Sorvetão, achava demais o Sorvetão, né? Tinha a Bianca também, tinha as outras que ninguém sabe o nome aqui, porque ninguém era vivo nessa época. Incrível, né? Coisa incrível. Mas tudo bem, estou ficando velho. Falando em velho, chegou a parte de ouvir as pessoas mais experientes, não velhas, isso, experientes. Então você vai ficar que nem aqui meu amigão, tubaíno, com essa cara de peixe morto, e vai ouvir um conselho, que vai passar esse minuto rapidinho, tenho certeza. Mas algo que vai te ajudar, e vai acrescentar muito a você, muito, muito, muito. Cala a boca e escuta. Eu queria dar um conselho para a galera. Meu conselho para a galera de hoje, pelo que eu tenho visto, tenho conversado, que no dia de hoje a galera está sem objetividade, sem muita força de vontade, de algumas coisas, sem falta de sonho e de projetos na vida dessa galera aí. O conselho que eu tenho para eles é para que eles venham a se esforçar mais, ter mais objetividade e acreditar no potencial deles também. Sabendo que eles são o futuro desse país. Deixar de perder tempo com coisas que muitas vezes não edificam, mas se preocupar mais com as coisas que vai ter um futuro para eles e um futuro para o nosso país também.